Em relação às doações da campanha, elas foram feitas de forma transparente e legal. Foram depositadas na conta do Diretório Nacional do PSD, que repassou para o Diretório Estadual por conta bancária, está registrado nas contas da campanha, foi entregue ao Tribunal Regional Eleitoral, é de conhecimento público, está lá para quem quiser conhecer. Nada além disto aconteceu, posso garantir a cada um de vocês. Esta é a realidade. Era a legislação vigente, era a forma que se tinha de fazer a campanha e nós cumprimos todos os ritos legais.